Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Hello Neighbor E sim galera, eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior Porque quando eu começo a jogar Halo Neighbor, eu não paro galera Eu vou esmiuçar esse jogo e vou conseguir entrar naquele maldito porão, certo? Cara, se eu não conseguir entrar nesse vídeo, eu vou continuar jogando, vou entrar no próximo Cara, eu quero entrar nesse porão e eu vou gravar os vídeos agora assim mesmo, porque eu sou maluco Bom, deixa eu tirar aqui meus óculos e vamos partir para o jogo Eu já estou aqui com a lanterna galera, vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui Nós vimos no vídeo anterior uma referência à maçã dourada Deixa eu botar alguma coisa na minha mão, uma caixa Porque a gente sempre precisa quebrar alguma coisa Caraca, ele está aqui Caraca, ele está aqui já Para onde ele vai? Para onde ele vai? Ele vai lá para trás? Bom Bom Se ele for lá para trás é bom galera Se ele for lá para trás é bom Beleza, beleza Assim deixa livre aqui para a gente Beleza, precisamos de um martelo De um martelo ou Vamos botar isso aqui galera Não 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 Não, 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 não Droga Eu quero fechar essa porta galera Não está fechando a porta Beleza, mas a gente está aqui tranquilo Onde é o quarto dele galera? Onde é o quarto dele? Eu consigo mexer nessa fornalha? Não consigo mexer na fornalha Cara, a gente precisa achar A chave para entrar naquela porta lá de cima Vamos mexer por aqui Porque agora a gente está com tempo Beleza Já liguei o gerador também galera Só para vocês saberem Deixa eu tirar essa cadeira daqui Pronto Beleza A porta lá de fora está com acesso liberado Beleza Eu preciso ir lá para cima de novo Droga, me viu Deixa eu apagar a luz Me perdeu de vista galera Me perdeu de vista Beleza Opa, ele entrou aqui na casa Ele entrou aqui na sala galera Ele entrou aqui na... Saiu Saiu Tem o controle da televisão Que não serve para absolutamente nada Beleza Meu Deus velho Tá Nós precisamos Passar pelaquela porta Que está cheio de caixas Eu acho Eu acho que é essa aqui galera Essa aqui Então vamos tacar isso aqui Droga Droga Me pegou mano Me pegou Me pegou Não faz mal Não faz mal Eu espero que aquilo ainda esteja quebrado Eu vou... Ah, espera aí Eu não sei se era para desligar essa energia galera Eu não sei se era para desligar essa energia Sinceramente eu não sei Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar essa janela E vou sair daqui E depois eu volto Quebra maldita Beleza Beleza A janela está quebrada Vamos meter o pé lá para casa Porque lá em casa ele não chega Lá em casa ele não vem Olha lá Está ali Beleza Vamos tirar essa caixa da mão Que essa caixa só atrapalha Entra dentro de casa Entra dentro de casa Por favor Entra Entra Entrou Entrou galera Entrou Entrou dentro de casa Vamos passar aqui pelo cantinho Vamos passar aqui pelo cantinho Por aqui Beleza Só para a gente ativar isso aqui Beleza Ativei Ativei galera Ativei Nossa Tem muita coisa aqui mano Tem muita coisa aqui Tá Beleza Está tranquilo galera Está tranquilo Isso que eu queria fazer Abrir essa porta aqui Cara Será que essas caixas Tem tantas caixas aqui espalhadas Será que essas caixas A gente pega ela E coloca para Sei lá mano Não consigo mais Tem tantas caixas aqui Eu acho que a gente consegue subir por aqui galera Deixa eu colocar essas caixas aqui Beleza Vamos colocar uma caixa aqui embaixo Para a gente pular Outra caixa aqui Vamos pegar mais caixas Antes que ele nos pegue Beleza galera Essa vai ser a nossa estratégia Essa vai ser a nossa Estratégia Está aqui mais perto Não acredito Eu não acredito Eu vou deixar as caixas aqui tudo juntas Droga Joguei a lanterna fora Fui uma besta galera Fui uma besta Mas já estou com uma caixa na mão Já estou com uma caixa na mão Joguei a lanterna fora Mano Mas calma Vamos fazer aqui uma pilha de caixas Meu Deus Meu Deus O que que é isso que eu peguei O que que é isso que eu peguei Velho Eu peguei alguma coisa galera Eu peguei alguma coisa Ui Eu peguei alguma coisa Eu quero ver o que que é isso Que eu peguei Hã Como que aperta o botão disso Ué Não Porque a lanterna A gente aperta o botão De esquerda Ela acende e apaga Vamos entrar na casa galera Vamos entrar na casa Vamos partir para dentro de casa Droga velho Ele colocou armadilha em tudo mano Ele colocou armadilha em tudo galera Deixa eu ver se eu consigo enganar ele Eu sou o rei do parkour Eu sou o rei do parkour Eu sou o rei do parkour Olha aqui galera Será que ele podia Era suposto ficar aqui em cima mesmo Tá Será que Será que eu consigo pular para ali Já estou com o shift apertado Para ele correr Vamos ver Consegui Vou apertar isso aqui Beleza Liguei os dois interruptores galera Mas eu desliguei a energia da casa Eu não sei se era suposto fazer isso Ah ele não funcionou Deixa eu ver Isso aqui era É do portão É do portão galera Tá Eu vou ter que ligar o gerador lá embaixo De novo galera Eu vou ter que ligar o gerador lá embaixo De novo Interruptor Interruptor Maçã dourada Peraí Ai não consigo passar galera Que droga Mas ali em cima tem um quadro Da maçã Tem um quadro não Tem um papel da maçã dourada Uma chave dourada não Beleza Beleza Tá tudo fechado Tudo fechado O único a porta aberta é essa aqui Ali não dá para pular Será? Não dá Não dá É bom que eu já ligo aqui A energia que eu tinha desligado Beleza Beleza Liguei a energia Opa Beleza Ui que susto Mas é lá em cima galera É lá em cima É lá em cima É lá Lá em cima É lá Lá em cima Que droga Agora ele vai ficar por aqui mesmo? Será que ele vai vir? Não Não veio Não veio Não veio Veio Tá vindo Tá vindo Eu liguei a energia Liguei a energia Sem correr galera Para não fazer barulho Tá Eu tenho que ativar aquilo ali de novo Subo aqui Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso Foi muita sorte Consegui Uh consegui Deixa eu ver isso aqui agora Não Galera Abrimos o portão da masmorra Caraca Não tem como eu passar aqui agora Beleza 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 Tem alguém batendo na porta galera Ai que susto Maldito velho Vai se ferrar Seu pote de banha Do caramba Beleza galera Cheguei aqui de novo E fechei o portão Para não ter risco dele entrar Velho Porque ó Tá complicado É melhor deixar o portão fechado mesmo Mas se ele não passa ali Eu acho Eu acho que ele não consegue fazer Aquele estratégia do pulinho não Caraca mano Eu acho que isso aqui É muito difícil de fazer Uh consegui 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 Tem aqui uma maçã dourada Atrás do Lembra que no vídeo anterior Nós pegamos os Os quadros Olha lá galera Nós pegamos os quadros todos Tá como é que eu pego aquela chave ali Ah beleza Será que cima puxa ela Puxou Não agora ferrou Agora ferrou galera Agora ferrou muito Pera aí Nossa ele ficou cego Por que? Ele ficou cego Por que? Vocês viram? Galera A chave caiu Lá de cima E eu não sei onde Como que eu faço Ela caiu aqui Não Pera aí Ela tava naquele buraquinho E caiu aqui Não tem como pegar Não tem como pegar mais Não tem mais como pegar galera Droga Vou ter que fechar o jogo Hum Maldito Beleza galera Estamos aqui de novo Vamos ver se a gente não erra dessa vez Beleza Vamos soltar a chave A gente não pode tirar o dedo do botão Beleza Peguei a chave Peguei A maldita Chave Galera Peguei a maldita Chave Beleza Ui Voltar é muito mais fácil Galera Voltar é muito mais fácil Será que eu consigo abrir esse cadeado? Ah Consegui Olha Tem uma arma ali dentro Galera Tem uma arma ali dentro Olha ali Olha lá Olha lá Tem uma arma lá dentro Beleza A gente consegue abrir essa porta aqui agora? Tá Pera aí então galera Nossa Tem uma câmera de segurança aqui Droga Conseguimos abrir aquela porta galera Conseguimos abrir aquela porta que estava fechada Vamos chamar a atenção dele pra aqui Beleza Vamos meter o pé A gente conseguiu abrir aquela porta que estava fechada galera Droga Ele tem câmera de vigilância mano Ele tem câmera de vigilância mano Droga aqui em cima Chave Não Chave Estamos num lugar novo galera Estamos em um lugar novo Televisão Deixa eu pegar esse sofá Não consigo pegar o sofá Não consigo pegar o sofá Tá Esse manequim E fechar essa porta galera Fecha a porta mano Fecha a porta Beleza Eu acho que vai bugar a porta galera Estamos numa sala nova Tem uma porta lá em cima Eu não consigo pegar o sofá Um balde Vamos ver se tem alguma coisa Opa Pera aí Esse fio Será que isso aqui funciona? Funciona Agora não desce Desceu Desceu galera Desceu Então pera aí Eu acho que a gente não precisa mais desse imã Ou precisa Porque estou com a minha mão muito cheia Eu vou deixar ele aqui Para a gente saber onde ele está Está perto do abajur Está perto do abajur Deixa eu tirar essas caixas daqui Beleza Sofá também Vamos tentar uma coisa galera Vamos tentar uma coisa Porque a gente é maluco Tá Limpei tudo Será que consigo abrir daqui? Só consigo abrir de perto Não dá tempo de eu subir Não dá tempo de eu subir mano Beleza Desce e sobe É muito rápido Ai não funcionou não Pera aí Deixa a bolinha ficar grande Ficou Deu no shift Caraca é muito rápido É muito rápido galera Não tem como Não tem como Pera aí Vamos tentar uma coisa aqui galera Isso pode ser que funcione Isso pode ser que funcione O máximo perto Beleza Para trás Quase Eu acho Cara eu tenho que ir naquela porta lá em cima Eu tenho que ir naquela porta lá em cima Não pode ser assim tão rápido mano Não pode ser assim tão rápido Esse sofá aqui não sai do lugar Não sai do lugar Mano não dá Mano não dá Beleza Eu subi Mas aquelas caixas lá em cima estão bugando galera Não estão deixando eu subir aquelas caixas Eu consegui mano Eu consegui Mas eu vou ter que fazer tudo de novo Porque mais uma vez Aquelas caixas lá em cima Estão bugadas mano Mais uma vez galera Olha Olha E se eu continuo andando Exatamente Eu vou continuar andando Para ver se eu saio Debaixo das caixas Eu tinha que ter tirado as caixas Todas dali mano Beleza Droga Tá Mas vai ter que ser isso Eu vou tentar aqui Galera Já consegui subir lá em cima Umas 5 vezes Mas aquelas caixas estão bugadas Vamos fazer o seguinte No próximo vídeo Se esse vídeo tiver aqui muito like Explosão de like Eu posto 2 vídeos De Hello Neighbor Hoje ainda galera Eu vou postar o segundo vídeo Se esse vídeo aqui bater 20 mil likes Cara Pegando 20 mil likes Eu posto o segundo vídeo De Hello Neighbor Hoje ainda Para a gente ir naquela porta E ver o que tem lá Já é Vamos fechar os 20 mil likes Compartilha E manda a galera Deixar like pra caramba E é nóis Muito obrigado Vocês tiram Um grande abraço Fiquem bem